Ainda existe esperança que o Primeiro-Ministro venha a cumprir com a sua palavra quanto ao apoio ao hospital na Madara, à construção do novo hospital. No Primeiro-Ministro, uma visita à Madara garantiu que o Governo Central iria apoiar a construção e que iria apoiar desde início, ou seja, já no próximo Orçamento de Estado de 2017 tem de estar inscrita uma verba para os primeiros passos para a construção do novo hospital na Madara. Eu tenho ainda alguma esperança que o Primeiro-Ministro venha a cumprir com a sua palavra, em primeiro lugar, porque, mal de nós, se um Primeiro-Ministro não tem palavra numa coisa tão evidente que foi uma promessa recente a quando uma visita à Madara. Em segundo lugar, o Partido Social Democrata, aqui na Assembleia da República, hoje faz o PSD da Madara, estamos a fazer uma pressão constante e diária a chamar a atenção para que tem que haver este apoio. E tem que haver este apoio por uma simples razão. Este é um grande projeto nacional, a construção do novo hospital. Não nos podemos esquecer que no Orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista e pelo Governo vem o apoio a três novos hospitais, três novos hospitais a nível nacional, e não é aceitável que exista apoio a três novos hospitais no continente e que não exista o apoio do Governo Central à construção de um hospital na região autónoma da Madara, que envolve muitos milhões de euros e é por isso que não pode ser um projeto regional, é um projeto nacional que tem que ter o apoio naturalmente do Governo Central.